Fim de papo aqui na Arena Barueri, um show do Palmeiras, estamos classificados para a semifinal e sim, dessa vez o Palmeiras venceu e convenceu. Quando o surdo de Palmeiras Palestrina, sejam todo mundo muito bem-vindo aqui ao canal dos Boca. Já deixa o like, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Começando e soltando a voz aqui com o show do Palmeiras, cara. Realmente um show do Palmeiras. O Palmeiras vem de um, dois, três, quatro, cinco, jogando muita bola. Jogando muita bola do começo ao fim do jogo, dominando o time da Ponte Preta. Essa mesma Ponte Preta que venceu os Itaquera, hein? Essa mesma Ponte Preta que venceu os Itaquera. E óbvio, não tem como não falar dele, que fez o head-trick hoje. Flaco Lopes guardou três, jogando muito e dá uma segurança para a gente e para o homem gol lá na frente. Lembrando que ele é o artilheiro do Campeonato Paulista e também é o artilheiro do Palmeiras na temporada, né? O Palmeiras que muitos palmeirenses falavam, inclusive eu, está vencendo, mas não está jogando bem. Está vencendo, mas não está jogando bem. Hoje, sem a menor sombra de dúvida, o melhor jogo do ano. Acho que não tem como não falar isso. O Palmeiras vence, o Palmeiras convence. Um destaque óbvio para o Flaco Lopes. Murilo voltando a fazer gol e jogando bem. Uma zaga muito segura com o Luan também. Ambos os laterais, Mike e Piqueires. Tanto Mike quanto Piqueires bem. Piqueires fazendo gol, Mike apoiando demais. Piqueires também dando assistência, bem lembrar isso. O Zé Rafael fazendo uma posição mais recuada, igual ele sabe jogar e é um monstro, não tenho o que falar. Rafael Veiga também, o time inteiro do Palmeiras realmente jogando muito e convencendo o torcedor do Palmeiras. E lembrando, com essa vitória, caso o Palmeiras passe de fase para a final, já está garantindo que a final será mano do nosso último jogo. Se tudo der certo, em Allianz Parque. Então essa vitória já garante, numa possível final, que a gente decida em casa novamente. E tomara que se repita o que aconteceu em 2022 e em 2023. Vamos seguir em busca do tricampeonato. E vai dar certo, vai dar certo. 2022 deu certo, 2023 deu certo, 2024 deu certo. Tamo junto família, um abraço e avante palestra.